Olá maldinha, bem-vindos de volta para mais um episódio do vizinho suspeito e estranho que pode ser um doppelganger Por isso hoje vamos continuar o episódio e verificar se nós atingimos zero doppelgangers que passaram para dentro dos apartamentos Por isso, let's go! Iremos jogar, obviamente, até atingimos o objectivo principal, por isso bora lá Bem-vindo! Obrigada! Sim, sim, eu já vi o vídeo de introdução e não sei quem, não sei o que mais, por isso não worry O que é que vai passar hoje? Epá Tu não estás na lista Não, não estás Não, não estás Mirei e não estás 1973 Robert Pitchman Segundo piso E... Ah... Segundo piso? Ah! Não sei se é certeza Ah, o 2 do primeiro piso, desculpa, sou idiota Aí é 26,68 Vamos ver se é verdade Vamos ver Não há nada como confirmar, meu amigo Espera um segundo, estou agora... Espera, espera um segundo Com licença Olá Olá Abelinho, como é que tu chamas? Epá Opa, vou deixar passar Continuação, bom dia! Deve ter mesmo na dúvida Boa tarde Boa tarde Realmente você está na lista hoje Ah... Ok Mas olha Você tem isto, mas não tem isto Onde é que está? Obrigada Isto tem logo, tem isto Tem logo, sim E ele diz que o apartamento é que é 3,3 Você está quase na penthouse 42 42 Sempre usa sombrero Fuma Tiene bigote 42,42 Vamos ver se alguém está em casa Vou garantir que Você pode passar, meu caro colega Espera um segundo Só estou a confirmar Ah, Steven O teu pai está em casa Ok Obrigada Era só isso que queria confirmar Pode passar Tenha continuação, bom dia Olá, bom dia Olá É sim Eu não gosto de nada Quando vocês não me dão os documentos indicados Onde está? Sim Hum Por que é que você não se encontra também na lista? Poderia-me Poderia-me Não, não está Por que é que não está? Não, não está Não Não Olha, minha cara Estou a olhar e Acabei de ver que a sua feiura não se encontra cá Quarto piso Primeiro Ué Primeiro piso Apartamento 4 Ai, você é a gêmea Ai, você é a gêmea Ai, você é a gêmea 69, 96 Ai 69 96 96 96 96 Acho que não sei se isto funciona na mesma Ok Ela não está No quarto A tua irmã Acho que está em casa Ok Ela não está Ou seja, ela não está Significa que a Celina do quarto piso Pois Opa, está bem Continua Epá, teste de gêmeos Nada contra eles, mas confundem-me a vida Demoro muito tempo até identificá-los Eu sou aquela pessoa que podem gozar comigo o tempo todo Ah, boa tarde É assim A nível da prensa eu lembro-me de ti Tu estás certo Mas eu não me lembro que tu és escritora Olha, porquê vocês hoje não estão na lista? Ah, pois está, desculpa, sou idiota Eu deixei o passar sem clicar no resto Olha, já fomos Olha, já não deixei passar hoje Alvo Capuchino Ai 42,58 Ah, pá, já estou por isto Isto é muito difícil de fazer, vou ser sincera Antigamente ligar para isto devia ser um pandemónio Então Oi A tua esposa? Não, ainda não recusou Peço desculpa, não é? 33,12 Então sim Mais um criminoso Uma tentativa de doppelganger Obrigada Continuo sendo um bom dia Vá bem Tchau Obrigada Mas olha Mas olha, vais passar o caraças Tenho que fazer o meu trabalho Hum Olha Aqui vem ela Lois Sou a residente do primeiro apartamento Ela está na lista por acaso É a única que está Apartamento que é? 1,1 Se a senhora 1,52 Claro, eu vou ver se o seu marido está em casa Está bem, dê uns instantes que eu gosto de confirmar Eu sou um funcionário que leva o meu trabalho a sério Da última vez morri Rechetei, não sei como A tua esposa, tá? Ok Obrigada Tchau Não sei Podes desligar? Podes Tchau Próxima E era ela outra vez Eu ficava fodida O gajo do leite Está certo Eu sei Francis Olha, mas porquê que tu não estás na lista? Estás sempre na lista 3,2 A tua sorte é que tu trabalhas sozinho, sabes? Estás sempre cansado, não é? Francis Muthes Pronto, vai lá Pá, não há nada a fazer Este gajo vai-me sempre matar, não é? Podia ter ligado a ver se alguém estava no apartamento Nunca te vi Não estás na lista Identificação Ah Ok Ah, 4,2 Deixa eu ver Ah 13,46 Vamos ver Vamos ver, menina Vou perguntar se esquece este cartão de cidadão em casa Vamos ver Vamos ver Então Menina Ah, Anastácia A turba Oh, Anastácia Que pena Que pena Que vais morrer Estão cheia em mais uma limpeza Oh, acumulador 3 Oh, obrigada Tenham bom dia Este jogo Este jogo estava a fazer a vontade De jogar outra vez Paper, please Eu adorava aquele jogo Tipo Ah Vamos lá Boas tardes Macloy Robe Boys Terceiro, terceiro, não é? Olha, porque é que Terceiro, terceiro, não é? Vamos ver se o teu filho está em casa Para dizer se estás ou não Estás em casa Tá 42 42 42 Só para confirmar Eu gosto de confirmar Não gosto de morrer Estou sim? Steven, o teu pai está em casa Oh, obrigada É isso mesmo Continuação Está bem, está bem Deixe um bom dia Ah, peraí de ligar Ah, pai Eu não precisava de ligar Eu carregava Então era automática limpeza Não havia dúvida Estou aí? Estou sim? Limpeza Oh, de nada, Frank Dê um bom dia Manda beijinhos à esposa Tá? Claro Sempre Fica bem Ah, é bom homem Bom homem O Frank é uma pessoa espetacular Epá É que nem penses Lá vou ter que chamar o Frank outra vez Coitado do Frank Ele vai dizer Foda-se, hoje está a ser um dia difícil Estou, Frank Olha, mais um caso Ah, o Frank Eu sei, pá Está a ser um dia difícil Mas vê lá Isso é uma gorjeta É, claro Manda beijinhos Espero que seja o último hoje Estou sim? Olá Tu Este Angus Cipriani Olha, porque é que isto não tem logo? Sim, não está correto Não, não, não Não, não está E Também não tens pedido de De coiso Onde é que está? Ah Está aqui Nossa, isto Está a ver Claro que sim Olha, queres apertar que eu vou ligar Ah, não vou ligar para merda ninguém Sabe onde é que tu vais? Caraças Xau Frank Está na hora De voltares a descer cá abaixo Então, olha Limpeza, Frank Rapaz, eu sei Ele tentou Ele tentou O comete não tinha logo Não, não tinha Acredita Estou-te a dizer a verdade Eu não sei o que é que o Frank faz a eles Mas é muito corajoso Consegui lutar contra eles Olá Dr. W. Afton Onde é que está A tua Solitude de ingresso? Ah, obrigada P3-1 Ok Eu só quero confirmar uma coisa com a sua esposa 14-25 Para ver se está tudo bem, né? Sabe como é que é? Procedimentos Procedimentos técnicos Eu sei que isto é irritante Mas é a vida É mais fácil que num aeroporto Óbvio Devo só as instantes Tenha calma Aguarde É sim Não tem nada que Não vá de acordo com Com as indicações Pode passar Confio Não havia ninguém em casa para confirmar Mas não há problema A partida está clean Ai que susto Boas tardes Eu nunca o vi cá Isaac Angus De reportero É jornalista E Porquê que não tem Uma solitude de visita? Não? Ai que susto Oh meu Deus Nossa Que objectivo é que vocês têm? O vosso objectivo é ser pifo Ai que susto Ele assustou-me Até pareceu assim um Plim Até vocês têm E o que é aquilo? Anda cá Franca Oh Franca Tu viste que agressivo é que ele estava hoje? Eu fiquei surpresa Conseguiste controlá-lo? Olha Eu dormi pela minha vida Olha Por causa disto vou pedir um aumento Se o aumento não fosse para os impostos Ai que susto Olá Bom dia Rafa Hotel e Campuchino Ah tu vais passear muito Não é? Eu nasci para visitar os teus familiares Ahm E tu estás na lista À partida está tudo ok Mas eu quero confirmar mais uma vez Porque o teu marido já passou 42,58 Por isso ele deve estar em casa Para dizer que Está tudo ok Que podes passar Sabes? É só para confirmar Ele acabou de entrar Ele não havia ninguém em casa há pouco A não ser que você estivesse na casa de bem Olá Alfa Tua esposa Ah pois claro Ela está cá em baixo Era só para confirmar Obrigada Sim Regressão e parece estar bem Pode ir amiga Tchau Eu estou sempre com medo Que apareçam os dedos Quer dizer que acabou Olá Boas tardes 1968 Olha A saluita do ingresso Ahm Loblidaste Loblidaste O caraças Olha E já agora Porquê que Não estás na cena de visita Não Não estás Posso? Não 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 estás Não Não venhas com coisas que não estás 11h52 A tua mulher acabou de entrar Por isso há pouco Eu vou ligar só para confirmar Uma coisinha Está bem? Não worry Sarbes Como não estás na lista Tenho que confirmar para o apartamento Oh Roman Estás em casa? Oh Claro Claro Eu compreendo Sim Continuação de um bom dia então Adeus Que Chatiço A minha pena De tu ir Cocaraças Estou sim O Franco Às vezes demora a atender Estou chato Obrigada O Franco Para a próxima atendo mais rápido Está bem A malta tem que trabalhar Está bem Pronto Tenho um bom dia Ai O Franco parece uma pessoa maravilhosa E às vezes Ele tem um filho 3 anos Eu não sei com quem estou a falar Nunca te vi cá Mia Stone Sou residente do apartamento 1 do 3º piso Opa Está tudo Ah Apartamento 1 do 3º piso Peço desculpa É prof Ah Ela é mulher de um Coiso Eu já deixei-o entrar Não é 14 20 Ops Esqueci o meu nome 1425 É Só Políticas E quando eu tenho assim um feeling Filiar Tomia Oh doutora Oh doutora A sua esposa Está em casa Oh A sua prometida noiva Oh Lamento Não sabia Não Não sabia Não sabia Vá Contração de bom dia Bom dia senhora Ela realmente estava a olhar para mim assim De uma maneira de lado Não é Espero que anda a ensinar bem os alunos A matemática Olá Boa tarde Essa cor de olhos É estranha Natcha Micaelis Nunca vi essa senhora Pessoa residente do apartamento 4 do 2º piso Oh Natcha Eu não te vi na lista Ah Estás na lista Estás Espera Qual é o piso 4 do 2º E nós temos Oh Roderio Azul E Dodio Esquerda Verde Muito surpreendida 1346 A tua irmã já passou A minha questão À bocada É que vocês as duas estavam em casa Se bem me recordo Sim sim Eu lembro-me Olá Anastasia Mas você não está a escutar A tua irmã É a tua mãe Ok Vou passar que eram irmãs Opa está bem Olha lá Vá lá Está lá a tua filha de semerda Tchau Talvez o que está a me confundir É a direita e a esquerda dos olhos Ai que susto Conseguimos 7 capturados 0 eliminados E 0 doppelgangers Que passaram S Parabéns Maltinha Conseguimos No 2º episódio Oh Nós somos um talento Maravilhoso Maltinha Se vocês gostaram Deste episódio E quiserem ver mais Deste gameplay Por favor Comentem nos comentários E digam Entretanto Se vocês quiserem ver Papers please Que é uma saga Espetacular Comentem lá em baixo E eu terei todo o gosto Em fazer outra vez Este gameplay Entretanto Maltinha Ações Para o vosso aniversário Parabéns Felicidades Aproveitem Tenham um excelente dia E vejo vocês todos No próximo episódio Bye